Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Forceries, é mais um vídeo e sume de volta com o TheBundOfEyes aqui Depois de muito tempo sem vídeo dele E eu tô dando pra vocês hoje um mod chamado Revelations, inclusive é o capítulo 1 Que é o único que eu tenho disponível E acho que eles pretendem lançar mais 2 ou 3 capítulos, então vamos lá Eu joguei em live Então vamos lá Tem um personagem novo Que é essa Sarah E nós vamos jogar obviamente com ela Eu joguei esse mod em live, acho que eu zerei Esse mod não tem tantas coisas novas, mas pelo menos ele promete É um dos top mods da Steam atualmente Deixa eu desativar Estou no Steam? Deixa eu desativar o... O de Amigos que eu sempre esqueço Mas enfim, o que essa personagem faz? Deixa eu mover a telinha aqui Ah, basicamente Esse item dela que vocês estão vendo ali na direita Todo final de andar Toda vez que a gente começa no outro andar Os nossos corações, que são aqueles 3 corações que eu tô mostrando ali Coração azul O dourado e o coração negro se transformam em status O coração negro é dano O dourado, eu não lembro o que que é É sorte, lembrei O dourado é sorte E o azul é a velocidade Que é a nossa sala do projeto da lágrima Então a gente ganha esse status e perde os corações Então basicamente a gente tem que fazer meio que uma build de corações Vermelhos, né? Senão a gente não vai Não vai sobreviver muito Além disso Ela sempre pega a sala de anjo Então tipo, elas todo final de andar Tirando esse, que esse é o primeiro, né? Todo final de andar Vai ter sala de anjo Mesmo se eu tomar hit, não importa Sempre vai ter sala de anjo Então isso é bom Ela obrigatoriamente Só faz o caminho do anjo O que mais? Eu preciso falar E acho que depois a gente pega 2 ou 3 itens de anjo A nossa, tipo, da vez que a nossa asa tá quebrada A gente começa a voar A nossa asa Fica inteira, a gente consegue voar Eu acho que é isso Tudo que eu descobri dela Tem 2 andares novos Nesse mod Acho que só Que eu saiba são só 2, tá? Meu Deus Deu uma travadinha, mas Voltou Nossa, todos estren... Nossa, como que não tomei dano? Todos estrenados nesse jogo, velho Calma Headset tá zoado aí Pera aí Caraca, eu não achei a sala de item, velho Sério Vamos atrás da sala de item Pra poder acessar os 2 andares A gente precisa ir A série que a gente tá vendo Ir Dead Ski Tá Tem um portal Na loja Auto Jump Não é que é Dead Ski mesmo Nada desses 2 é útil Tem um portal na loja, então Acho que eu vou acessar a partir do próximo Não vou acessar a partir desse, não E tem alguns bosses novos Acho que tem cerca de uns 20 itens novos Tem uns 6 ou 8 bosses Eu não lembro a quantidade de bosses Ah, tem muitos inimigos dos andares Vocês vão ver Quando o próximo andar eu acesso ele O que é que eu começo a gravar, começa a passar moto Começa a fazer o maior barulho na minha rua, hein Bom, a pinha é bem de boa O que eu fui falar, né, velho Pílula boa Tá Ó Vamos pro próximo andar Então A gente tem que ter uma chave pra poder abrir Apesar que a gente tá com a Dead Ski, né Nossa, velho Essa sala de moscas Dá uma agilizada, né Pronto Muito mais rápida, né Tem uma bateria ali Eu piquei com a Dead Ski porque eu fiquei com medo Apesar que os outros itens não eram nada úteis Talvez o Auto Jump tenha algumas utilidades, né Poucas, tipo É muito mais fácil voar, né Mas com o Auto Jump você pode fazer meio que a mesma coisa Pode acessar pelo menos e pegar os itens Mas levei a Dead Ski com medo de, né Só porque eu preciso mostrar o mod Certeza que eu não ia ter chave suficiente Então só pra garantir que a gente vai conseguir acessar lá E a moto não para de passar na minha rua, velho Meu Deus, velho Tá, vamos torcer pra ser um item bom Nossa senhora, velho Tá, não vou ficar com isso Bom Temos item nenhum até agora, né Torceri pra não sair um boss difícil nesse andar Tem uma bomba ali pra meio que agilizar Porque é muita mosca Pela boa Tá, a gente ficou menor então Ok Beleza, a porta tá ali Eu já não vou entrar Porque senão a gente vai pular o andar daqui Ah, tá Não vou comprar nada também, não Caraca, tinha uma sala secreta aqui Uh, esse Petro aqui Eu vou guardar pra sala de anjo, né A não ser que tenha mais A não ser que tenha dois desse Se não, eu vou guardar pra sala de anjo Pelo menos um deles, né O que temos mais? Extence, passagem pode usar E a moto não para de passar Passagem de novo Eu uso porque se tiver uma escada A gente, né Tem chance de aparecer uma escada Eu não vou usar porque vai que Tá, só tem uma Então eu vou guardar pra sala de anjo Vai que eu use E aí aquela rune que consome tudo Eu perco as outras runas, né Eu podia ter usado fora do bagulho Mas tudo bem Bom A gente só tem que chegar no boss agora Só tenho dois corações Vem cá Pedra marcada aqui, nem vi Boa Recoberi minha bomba Peguei um coraçãozinho Só pra garantir que eu não vou Vou falecer na hora do boss E chegamos no boss Larry Jr Movimentação aleatória Ele me assusta um pouco Tipo, boas vezes que eu não consigo prever A movimentação Tipo, literalmente Ele já está atacando a bomba aqui, né Literalmente ele tem uma movimentação Aleatória É meio complicado Porque às vezes pode tomar dano do nada Não veio sala de anjo? Por que que não veio? Eu achava que eu tinha 100% de chance Eu não tinha 100% de chance, gente Eu estava com 100% Eu sei lá, velho Eu estou bugado Eu não sei Já me confundi Então eu vou usar lá na sala de itens Para mim Ah, sala de anjo só aparece A partir do terceiro andar Burra, é verdade Mano, eu só queria que essa moto Parasse de passar, velho Senhor do céu É sempre quando eu estou gravando Quem está nas minhas Não era que eu queria vir, não Quem está nas minhas lives Sabe o que acontece No meio das lives Ah, é Sala de anjo é só a partir do terceiro andar Esqueci, velho Pequeno falho, não engano Só em milk, velho Eu não vou pegar só em milk, não Mano, só agora que eu peguei dano Eu vou pegar Não Vai que é uma Eu não lembro se ela usa ult Mas acho que ela usa aleatoriamente Mas vai que A gente dá cagada Mudou o item Mudou Ok É Nada de ult Tão útil É até que legal, mas Poderia ter sido algo melhor, né Bom Vamos para o Eu espero não morrer aqui Glacier 2 Ah, a gente já foi direto para o 2, né Porque Eu teria que ter Mas enfim Esse aqui é um andar novo É de gelo E tipo Alguns andares Pega aí, vai Algumas salas daqui Eu vou começar a passar frio Tipo, então Esse aqui é meio que até Obviamente, né De gelo Mas o meu personagem Começa a ficar lerdo Então É bem complicado Pode ver que já tem Todos os inimigos aqui Já são nossos Sino da mosca é aranha, né Mas, mano É muito bem feito, velho Nossa, eu odeio aqueles caras Ah, quando eu tomo dano Que aumenta a minha chance De Minha chance de ficar No máximo Será que vai diminuir depois? Sei lá E se não morrer também, né Tipo Tá vendo Essa sala aqui Por exemplo Eu tava passando frio Então Eu tenho que ficar perto Desses Negócios de fogo Daqui Pra poder me esquentar Cheers up Boa Tem um boss Meio que final Desse mod Entre aspas Que eu não tenho Se a gente achar Se a gente vai achar ele Agora Que é o boss do espelho É aqui, ó Ele fica aqui dentro De qualquer forma Eu vou enfrentar ele Eu provavelmente Não vou passar dele, né Porque a gente tá fraco Mas é só mesmo pra mostrar E só tem isso Tipo Só tem esses dois andares Tinha um andar antes desse Que é o Glacier 1 E esse daqui é o 2 E só tem esses dois andares novos No mod Cadê a sala de item, velho Antes de a gente ir pro boss Não queria que tivesse mais andares, né Tudo bem que tem que esperar Os próximos capítulos, mas Por enquanto parece bem promissor, mano É muito bem feito Meu braço tá coçando Calma aí, inimigo Mano, desacostumei total a jogar isso Eu peguei, droga Era pra ter deixado ele pegar As aranhas congeladas Tá vendo? Eu fico lento, velho Só ficar longe Eu fico lento Sobeu muito esse inimigo Anda, eu não consigo andar Sério? Como que essa aranha se libertou, velho? Meu Deus Eu não consigo andar, velho Mano, é muito Abunizante ficar lento, velho Tô quase morrendo, velho É difícil se andar, mano Que isso? Ah é, isso daqui escorrega também Que susto, velho Que susto, velho Calma, meu olho Ele tá coçando Mano Eu me acostumei tanto a não gravar vídeo Porque começa a coçar Começa a fazer barulho Incrível E a gente ainda não chegou na sala de item Eu peguei a sala de item Esqueci? Não, não peguei Realmente eu não achei ela até agora Porque isso aqui é equivalente aos cocôzinhos, né? Succo de gelo Ah não, velho Eu não tinha visto aquele Eu não tinha visto Esses pilares aí ainda não Essas pedras aí ainda não Meu Deus Ah, vocês não param Que maravilha, né? Ok Mano do céu Não vem um item decente, velho Ok Pegamos o nosso Item Bom Vamos pro boss Eu torci pra não morrer, né? Pra pelo menos eu conseguir mostrar pra vocês O boss de gelo Se eu morrer no boss do espelho Boss de gelo A gente já tá no gelo Todo boss é de gelo O boss do espelho Porque se eu morrer pro boss do espelho Não tem problema Porque realmente Se você só mata ele Você ganha um item Que é tipo um pedaço de espelho Que ele fica Girando ao seu redor E se você encosta em algum inimigo Com ele Se você encosta em algum inimigo Com ele Ah, agora tem Tava bugado Antes não tava aparecendo direito Aparecia um boss normal E quando eu chegava aqui Era um outro boss Calma, deixa eu concluir Meu risco de raciocínio Antes que eu morra Você encosta no inimigo E o inimigo fica sangrando E é isso Bora, bora, bora Será que a gente consegue matar ele? Nossa, esse boss é bem chato Ele fica empurrando Se você estiver muito perto dele Boa Sai eu vou pelas ruas Não Eu tinha que tomar dano Pra aumentar minha chance Né Ah Tô logo a sala de anjo Ok Mas pelo menos Vamos conseguir mostrar um boss novo Agora a gente vai pro boss do espelho Assim que eu achar o espelho Eu não tenho chave, velho Eu não tenho bomba Que chave Eu preciso de bomba Nossa senhora, velho Preciso de bomba Ok, bomba Coração, ok Caraca, consegui até uma parte do gato Não vai fazer tanta diferença agora Ah, aliás Eu peguei mais dano ali, né Meu Deus Calma Deixa eu me concentrar Pra tentar não tomar dano disso Droga de bagulho Que dá um Eu vou morrer Ah, droga Mano, podia ter vindo qualquer boss, velho Mas por que fistula Tá Vamos novamente Eita, eu vou chegar lá No espelho E Eu volto com o vídeo, beleza Ok, galera Estou aqui no Eu não cheguei no Meu Deus Eu vou morrer já Eu não cheguei no boss ainda, mas Meu Deus, velho Começa por que uma sala tão pequena Tem um mini boss Ok O que é isso? Ah, não Eu não cheguei no boss do espelho ainda Mas estou aqui no andar de novo Eu peguei esse item novo Eu acho Quer dizer, eu acho não Ele é novo Ele é do mod Que ele veio na sala de anjo E sim, eu consegui uma sala de anjo no segundo andar Acho que só da primeira vez eu não tinha tomado dano Para poder habilitar ela Ou sei lá Não sei o que aconteceu Mas enfim Pelo que eu vi ele é meio que um Tech.5 Com dano maior Ou algo assim Sei lá Mas vocês estão vendo Ah, ele é teleguiado Ah, ele é um Tech.5 teleguiado Ok, eu acho que ele é isso Bom Sala de espelho já está aqui Deixa eu ficar perto do fogo aqui É ruim porque tipo Você meio que as maiores vezes não consegue ficar perto do fogo Porque você precisa matar os inimigos Você precisa andar para matar os inimigos Caraca, quanta moeda Bom Vou colocar uma bomba aqui já E explodir aqui Porém Eu ainda não vou entrar aí Primeiro eu vou Acho que matar o boss E pegar a sala de item E a gente aproveita para mostrar mais Dos inimigos novos Vocês podem ver que aqueles dois tiros Eles meio que se uniram Quando se encontraram Vamos pegar a sala de item E matar o boss Ah, e se você atirar nesses inimigos Eles Se liberto Tipo Assim Oh, eu gostaria dessa sala aqui Pode vir mais sala com uma aranhazinha Caraca, qual que é a moeda? Vamos libertar logo eles Porque eu vou ocasionalmente acertar eles Meu Deus Esse tiro lerdo dele Me pegou na minha cabeça Como que outro bicho morreu? Eu não sei Bom, eu não acho que vai estar aqui Mas eu vou aqui Já que a gente já está perto Eita, nós Ué, quando ele fica por último Ele se mata Aliás, a trilha sonora está muito boa É do mod, né Eu espero que seja do mod Que não seja alguma música Que tenha sido do sonoro Sei lá Que eu não lembre 99% de certeza Que é do mod Esses bichos cresceram Foi uma impressão minha Eu queria corações Ou Um small rock Pra aumentar meu dano Pra aumentar meu dano Mas Fazer o que, né O que temos aqui? Oh, forte Caraca, velho Porque a sala de item é sempre a última, mano Ah, essa pedra era azulzinha Ela faz o contrário Ela te esfria Mano, me explica Sério Por que a sala de item é sempre a última? Literalmente a última, velho Eu já achei tudo Só falta a sala de item Tá, eu vou Ah, velho Que medo de ir pro boss E morrer, mano O que eu ganhei? Ah, uma mosquinha Nossos corações aí, vai Pelo menos um coração e meio, vai Ah, isso está de brincadeira Eu vou Na sala de item E vou pro boss espelho Pra garantir Dependendo do que vier Na sala de item Vamos até passar nessa sala Vai que eu Me dropa um coração Ou vai que eu perco Mais um coração, né Ah, é A sala de item está aqui Ainda bem que eu vim aqui Ah, é o único local Que aqui Eu penso Não tem um local pra direita Ali? Eu não sei Na minha cabeça tinha Ah, eu não vejo item Celtic Cross Eu não lembro o que faz Acho que quando eu morro Eu renasço Eu tenho escudo Às vezes Eu não lembro o que faz Tem uma pedra marcada ali Agora que eu vi Bora, me dá uns coraçõezinhos aí Vai Quase que eu me matei Agora sim Eu vou pro boss Vou pro boss lá Agora que eu tenho corações E depois a gente volta Com o boss espelho Não é possível que Que o boss ali Vai ser tão fácil Tão difícil, né Bora Aliás Freeze Burning Nossa, esse daqui É complicado, velho Mano, como é que eu fujo dele? Como que eu fujo dele? Me explica, jogo Como que eu fujo dele? Não sei, velho Esse boss Eu odeio esse boss, velho Tipo Ele encosta em você E você começa a ficar Tipo Você começa a ficar alerta Por causa do frio E não tem escapatória, velho Que agonia, mano Tipo O boss encosta em você Você não tem o que fazer Porque, tipo Ele começa a apagar os fogos E você não tem o que fazer, mano Eu odiei esse boss, velho Ponto negativo Não tem como você fugir desse boss Tá Eu tenho um monte de moeda Eu vou pra loja Eu nem lembro onde tá a sala espelha Acho que tá Tá logo no começo, não tá? Sei lá Bom Vamos comprar os corações na loja Se tiver Ah, tá aqui Ainda bem que eu vim pra cá Pfff, que redimendo Era bem que eu queria Mas vamos lá, né Não temos outra escolha Aí aparece meio que um Isaac aqui Atirando um pedaço de vidro E não é muito fácil de desviar, não Meu Deus, velho Morre, pelo amor de Deus Pelo menos vou mostrar o boss Ah, nenhuma bomba foi nele Nenhuma Meu Deus, Isaac Morre Aí Pelo menos eu morcei o boss Tipo Ele não é, meu Deus do céu Que difícil Mas pra essa altura do jogo Ele é bem dificinho E é bem difícil desviar dos Desses bagulhos de gelo dele Apesar que ele não tem tanta vida assim É Eu acho que iremos falecer, amigos Mas, mano Ele é muito bem feito A sala dele é muito bem feita Muito, muito da hora Assim que lançar os próximos episódios Que eu não sei Eu não sei nem Quanto tempo isso vai demorar Mas com certeza eu vou trazer Me avisem aí Que foram vocês Eu descobri esse mod por conta de vocês Alguém comentou Não vou lembrar o Nick Mas Alguém comentou em algum vídeo E eu vi o mod Achei muito da hora Então é isso Só tem mesmo esses andares de gelo Que são dois andares Que eles meio que substituem O primeiro e o segundo andar Tem esse boss Que eu saiba Não tem mais nada Por enquanto Tem alguns itens Então Tem esses dois andares Tem uns 20 itens Tem uns 6 ou 8 bosses Novos Tem esse personagem novo E eu acho que é isso E tem vários inimigos novos Tem essa mecânica De você ficar com frio E ir mais lento Mas Eu acho que é tudo isso Que tem no mod Não acho que tem mais nada Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Eu juro demais Se inscreva se ainda não Não vou inscrito no canal Você pode acompanhar as lives Eu estou fazendo live De segunda a sábado Às 8 da noite Então lá na Twitch É só clicar no link Aí na descrição Ou você pode Se inscrever direto Tweet.tv Tweet.tv Barra Força XDS É o mesmo link Para tudo Pode me seguir no Twitter também Tem o Discord do canal E é isso Valeu Falou Até o próximo vídeo E a moto está passando de novo Só para finalizar o vídeo Valeu Falou Até o próximo vídeo